Simples é simplesmente uma situação de desencontro de duas pessoas. Parece que é tipo algo muito mais lindo. E é, porque Eltonio Vorações é incrível e a próxima música também está no disco novo. Isso se chama Canção do Engate. Tu estás livre, eu sou livre E há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só eu, mas só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem que o amor É o momento Em que eu me dou E que te dás Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim dessa energia Ser o corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de te por alguém Eu sou melhor que nada E eu sou melhor que nada Amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem que o amor É o momento Em que eu me dou E que te dá E que te dá E que te dá O amor 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 Tempo Tempo O que faz Vem que o amor É o momento Em que eu me dou E que te dá ex-amor Te amo, te amo, te amo Amor, momento, me dou, te dá Aplausos